Fechou o gol do Atlético Paranaense esse ano. Com defesas incríveis, foi um verdadeiro escudo na Arena da Baixada. Convidamos ao palco o goleiro Santos. Bom, começou aí o futebol brasileiro Série A Santos. Goleiro do Atlético Furacão de Curitiba, no Paraná. Confirmado aí na Libertadores da América. O vencedor também da Copa do Brasil. O goleiro que foi convocado, inclusive, para a seleção brasileira. Tem muito potencial. Não espalma, defende as bolas. Sempre bem posicionado. Boa escolha da seleção do Campeonato Brasileiro. Vem pra cá, Rafinha, do Flamengo. Melhor lateral direito do Brasileirão. Aí a lateral direita, Rafinha, do Bayern de Munique, na Alemanha. Desembarcando no Ninho do Urubu. E dando sustentação para o sistema defensivo e ótimo no apoio ao ataque. Chegando muito bem o Rafinha no futebol brasileiro. Depois da sua passagem pelo futebol alemão. Uma passagem brilhante pelo futebol alemão. Tão entrosados que pareciam ler o pensamento um do outro. Da zaga do campeão brasileiro para o prêmio Brasileirão. Rodrigo Caio e Pablo Mari, do Flamengo. Aí está a dupla. A zaga completa, né? Do Flamengo. Pablo Mari e Rodrigo Caio. Dois jogadores que se entrosaram rapidamente, né? Ninguém imaginava que o Pablo Mari chegando no futebol da Espanha pudesse ser esse talento. Pudesse ter toda essa qualidade que teve. Um de velocidade dentro do bote, que é o Rodrigo Caio. E o outro com presença e ótimo posicionamento, que é o Pablo Mari. Esse mais alto aí, como você vê na sua tela. Vamos para o anúncio agora do lateral esquerdo do Brasileirão. A linha de defesa, mais um representante do Flamengo. Ele tomou conta da posição e caiu nas graças da torcida rubro-negra. Após ser campeão da Copa América pela Seleção Brasileira, ele brilhou nos gramados do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz, o melhor lateral esquerdo do Brasileirão Série A. Bom, com exceção ao goleiro Santos do Atlético Pananaense, a zaga inteira do Flamengo. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari. E agora está aí na tela para você o Felipe Luiz. Vindo do futebol da Espanha, com brilhante passagem pela Seleção Brasileira, Felipe Luiz é realmente um grande lateral. Esses campistas jogaram demais esse ano. Dentro de campo, desfilaram habilidade, criatividade e velocidade. Vamos chamar para o palco o Coringa Rubro Negro. Ele jogou em várias posições e mandou muito bem em todas elas. Gerson, do Flamengo, melhor volante do Brasileirão. Voltando para o futebol brasileiro, grande sucesso Gerson e a expectativa de Seleção Brasileira agora, né? Ele deve ser chamado pelo técnico da Seleção Brasileira. 23 anos e um potencial enorme. Tudo isso visto pelo Mr. Jorge, Jorge Jesus. Ao lado dele, o maestro do furacão, Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Que é uma grande revelação, pode-se dizer também, o jovem do furacão, né? Já atual jogador do Atlético de Madrid, contratado para a próxima temporada. Brilhante jogador do meio campo, tanto como o primeiro como o segundo volante. Muita qualidade técnica. Está aí o Bruno Guimarães. Para fechar o meio campo da Seleção do Brasileirão Série A, dois companheiros de time que encantaram o torcedor. Everton Ribeiro e Dê Arrascaeta, o Flamengo! Quanto talento, hein? Brilharam em Belo Horizonte e grande sucesso no Flamengo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Jogadores com qualidade técnica indiscutível. Se esperava que demorasse um pouquinho mais para o Arrascaeta entrar em condições de jogo, mas ele foi brilhante. Rapidamente se adaptou ao Flamengo e foi muito bem nessa temporada. Ao lado do Everton, dois grandes companheiros. Para fechar a Seleção da Série A, a nossa dupla de atacantes, foi um show de golaços. Teve gol de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo. Teve gol por cobertura, de fora de área. Tem atacante que tem até gol no nome. Convidamos ao palco, então, os melhores atacantes do Brasileirão 2019. Posso dizer o nome já? Primeiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo! É o oitavo jogador dessa seleção no Prêmio Brasileirão Fotosportes do time do Flamengo. O Gabigol agora. Artilheiro do campeonato. Artilheiro da temporada. Duas temporadas seguidas com o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa, 23 anos apenas. Peraí, peraí que eu quero ouvir. Vai, 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 mais alto. Viva Gabigol! Viva Gabigol! Viva Gabigol e viva seu companheiro de ataque, o incansável Bruno Henrique! Nove jogadores do time do Flamengo na seleção do Brasileirão 2019. Bruno Henrique é a melhor campanha dele, o melhor ano da sua carreira. Nem quando apareceu no Goiás, nem quando foi jogar no Santos e teve um problema na vista, nem quando jogou no futebol da Alemanha. É o melhor ano dele na sua carreira. Então, Santos é o goleiro do Atlético Paranaense, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Gerson e Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Uma grande seleção, hein? Do futebol brasileiro. Olha aí, ó. Quanta gente boa atuando no futebol brasileiro. Dali só não pode o Pablo Mari, né? É espanhol. Muitas palmas para esse menino. E o Arrascaeta é verdade. Parabéns. Nenhuma surpresa, né, Pascual? Não, nenhuma surpresa. São jogadores de altíssima qualidade e o Flamengo como campeão brasileiro representa mais com seus jogadores.